Se não ficou clara a nossa intenção, nós vamos fora da caixa e eles vão no cachorro Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Se não ficou clara a nossa intenção, nós vamos fora da caixa e eles vão no cachorro Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser Seu hater favorito me acha esquisito Amiga da sua mina não me acha bonito Falei sem você nada, mas era um conflito Hoje tudo é só a treta, mas tudo é a treta Seguro a cara não trouxe, mano não bate e pegou Tudo se encontrou, a gente respondeu Que se encontrou, nunca mais me passou Cansado do chão, dos caras de louco Não é mais o ar e do ar e de velho Então deixa pra mim ver, me entender Mas meu bem, tu tá de bom Se não ficou clara, basta a intenção Nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Se não ficou clara, basta a intenção Nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Tô pensando um track, eu Gilberto Gil Seria só moleque, mas só menina viu Ela viu, não foi à toa Eu tô bem, mas gente doa Ora amarra de bandido, mas ele nem é Que eu sei, ele tá pra seu pedido Pedindo respeito, eu nem sei Ela viu, não foi à toa Eu tô bem, mas gente boa Ele fala que eu sou gay, ela fala que eu sou desconstruído Nada disso que eu sou, sei, que eu sou os acúmulos Rappers, mentem, não são rappers Quando dizem, eu sou rappers Não são rappers, mentem, mentem, mentem Detentivo do rock, botando em mim no decó Eu vivo dos dois, eu faço dos dois, eu faço dos dois Você tá peredendo, amigo Porque, não conhece detentivo Temporagem detentivo faz palmo Aplausos